Você vai acompanhar agora a folga do terminal de direção. Tira a coifa, melhorar pra gente. Olha aí. Agora mostra a coifa ali. Folga. Olha lá. Qual que é de frente aqui? Isso. Vai. Visível, né? Então este é o terminal de direção de uma Hilux totalmente preta que a gente acabou de trocar. E você vai acompanhar o serviço sobre este terminal e mais algumas revisões. Após a vinheta. Senhoras e senhores, saltações. Aqui quem nos fala é o Detão. Falamos direto lá do 24x4 de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonete. Gracia. Guerreiros, primeiro vídeo que eu estou gravando após o AutoMEC. Detão, mas teve vídeos antes desse, Detão. Foram os vídeos gravados antes do AutoMEC. Este é o primeiro após o AutoMEC. E olha só que emblemático. Uma Hilux absolutamente totalmente black. Sabe o que é isso? Totalmente black. Guerreiros, que caminhonete top, bom gosto, acessórios, interno, todo preto. E 15x15. Vou confirmar se era 15x15, 14x15. Mas a caminhonete é sensacional. Por isso que eu estou com o meu boné. Netão, mas esse não é o boné, o novo Netão. Pois é, não é o boné novo, o boné novo preto está lá em casa. Esqueci de trazer ele para gravar vídeo. Mas vamos usar o boné preto. O antigo é o boné, o boné é a 4x4. E vai ter as atualizações. Como eu disse no vídeo da D20. Lembra da frase? A frase lapidar do Netão. Feito é melhor do que perfeito. Mas a evolução tem que ser constante. Lembra? Pois é. Mas vamos lá que vocês querem ver a caminhonete. Certamente que sim. Guerreiros, olha só que bom gosto nessa caminhonete. Agora ela já está sem roda, que esse pessoal não brinca em serviço aqui não. Eu fui ali no escritório pegar o boné, voltei e já está assim. Mas ela é total black, Guerreiros. Total black mesmo. Olha só a roda. Olha aqui a roda aqui. As pinças pintadas de preto e vermelho. Certo? Pinças pintadas de vermelho. Netão, por que não é total black, Netão? Netão, então é total black, Netão. É 96% black, Netão. Tá bom. Black and the red. Entendeu? Black and the red. Aí tem detalhes vermelhos. Verdade. A pinça, o peito de aço, TRD. TRD, Guerreiros. É Toyota Race Development. Ou seja, Toyota Departamento de Desenvolvimento de Corrida. Eu T-R-D. Claro, isso aqui é uma sigla em inglês. Porque é Toyota Racing Development. Então é desenvolvimento de corrida Toyota. Toyota ou de competição. E tem aquela grade com o Meia. Com o nome Toyota na frente. Olha que lindo, Guerreiros. E tem o TRD no canto ali, ó. Uma barra de LED. Top, né? Uma Hilux Total Black. Deixa eu ver se eu adoro esse dela já. Tampam. É. 196 mil. Ela mesmo, Guerreiro. 196 mil. Ela é 14,14. Quase que deu a 15,15. Não, mas 14,14, 15,15 é a mesma coisa. Só muda um ano ali. Tudo igual. E olha só. Na traseira. O que é isso aqui? Sujeira? Não. Tem sujeira aqui? Tem sujeira aqui? Não. Não pode ter sujeira aqui. Como que a realidade se atreve a não se submeter às frases de Boris Burns? Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Guerreiros, eu falo pra vocês. Não adianta os alienados seguidores de Boris Burns defenderem ele. Ele falou que aqui não tem nada que se suja. E aí, novamente, eu vou perguntar pra vocês. A cliente, a senhora, ela pediu pra gente limpar o freio traseiro, como viu num vídeo. Aí eu vou falar pra ela que a gente não vai limpar, porque o Boris Burns falou que não tem nada que se suja. Aí isso aqui, eu vou falar pra ela, vamos fazer uma sessão de terapia tântrica, porque isso aqui, ó, isso aqui, ó, é, isso aqui, ó, é, projeção astral, não é surreira. O pessoal gosta desse, dessa, desses memes do Boris. Olha aqui, Guerreiro. Tá vendo? A gente vai desmontar, limpar. Olha só, olha aqui. Olha o chão, como ele tá ficando. Então, Guerreiro, eu vou falar pra vocês, vocês decidem o que vocês querem, quer colar no Netão, quer o quê? Vocês querem o quê? Que é a caminheta de vocês? Um S10 ali, fazendo uma revisão. Aquela Triton ali, Triton não, aquela Pagê do Dakar, é, trocou cubo, coifa, aquela Pagê ali colocou coifas originais, Guerreiros. 950 e pouco de reais, as coifas originais, as duas. Nota 10, né? Nota 10. A bandeja já tá fora, eu falei, vamos ver, vamos ver as peças aqui. Oh, olha quem tá aqui. Hércules. Matador do, 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 do. Não conta não, né? Matador do progresso. Bom demais. Vem, você tá ganhando mais dinheiro fazendo vídeo do que arrumando o carro, né? Eu tô ganhando mais amigo. Aqui, aqui, ele mesmo, garrado na orelha. Olha que habilidade. Olha que destreza. Olha como que movimento dessa coifa. Parece uma maromba mexendo. O que é isso aí? O que foi, meu filho? Tá afogado ali? Tá. Ou não? Não vai perceber muito isso aí. Aqui, garrilho, ó. Vou terminar pra sair. Olha lá. Vamos ver. Vocês tão vendo aqui, ó. Peiros, pivô e terminal de direção, ambos têm o mesmo tipo de estrutura de funcionamento, que é aquele baldeonte aqui, certo? E não pode ter folga. Olha só. Dá pra ver a folga aqui na coifa. Olha lá. Você coloca a mão aqui, ó. Então, folgou, aí não tem jeito. Tem que fazer um serviço. Tem que tirar fora e... Tem que tirar fora e... Tirar fora não. Tem que trocar. Carra de suspensão, trocar. Então, eu conheço um cara que faz... Que faz... Recupera pivô e terminal. Eu conheço também. Eu conheço um que faz. E... Na época, eu achava que isso era possível, quando eu montei o sino. E o cara era bem ruim de mexer com ele. Sabe que esse cara ruim que é neurastêmico? Tudo que você discutia com ele, ele já partia pra ignorância. É picaretão. Entendeu? Um dia ele levou os pivôs de uma... A única vez... Eu fiz duas vezes com ele. Duas vezes deu problema. A primeira que deu problema... Ele levou os pivôs de uma modelo de garboso. É só modelo de garboso na época. Era em 2003, Gui. Quando eu mostrei... Não encontrei a oficina. E aí... Eu coloquei o... Ele levou os pivôs superiores. Tem que ter esses quatro prisioneirinhos. E entregou. Recuperado o pivô. São os prisioneiros. Pra quem é os prisioneiros? Não, não. Os prisioneiros tiram na hora. Tem que colocar novo. Tá, mas... Como assim colocar novo? Você tem que entregar junto. Não, não, não. Tem que ter um kitzinho pra vender. Kitzinho pra vender. Ele pegava os prisioneiros, passava no esmerilho e vendia como se fosse novo. Olha o nível. E o outro que eu parei mesmo foi quando ele coloquei o pivô dele e pivô, caiu. Caiu a roda caminhonete. Aí, Gui, aquele negócio da garantia. Não, eu te dou outro pivô. Tá aí o para-lama. O stream que amassou. Entendeu? Então, Gui, eu, aqui 21 anos de oficina, eu já vi coisas demais. Certo? Não vi tudo. Mas vi bastante coisa já relacionada à manutenção. E eu sei que não tem amostro grátis. Não tem milagre. Não tem nada dessas coisas aí. Agora, tudo assim. Tudo novo, original. Quando a pessoa chega aqui e conta uma história linda, maravilhosa, pra você usar a peça dela, ou a marca dela, ou a recuperação que ela faz. Cara, fala, vê, toma a peça, recupere e venda você e instale você. Aqui não. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí, ó. Toyota Hilux Total Black, guerreiros. E como eu falei pra vocês, o interior também é preto. E nós vamos colocar um, futuramente, vamos colocar um kit conforto pra, vamos instalar um kit conforto e vamos colocar e vamos botar de vermelho. Certo? Olha aqui, guerreiros, esse momento. Os dois filhos de dona Salete aqui, ó. Menina chinesa e pequenos samurais. Olha lá, guerreiros. Olha lá, mostra aqui, meu filho, o que você fez. Aí, guerreiros. Tirando o chumbo velho já pra balancear. Porque ele vai sair daqui, vai levar a roda pra lavar. Ele parou de lavar a roda aquela hora que comecei o vídeo. Vai lavar as rodas pra balancear e trazer a caminete de volta. Beleza? Protocolo águia de balanceamento. Show de bola, senhoras e senhores? É isso aí, né? Ah, como eu falei pra vocês, Total Black. Olha o farol. Até o farol é preto. Até o farol é preto. Sensacional. É isso aí. Guerreiros, este é o protocolo águia. Vocês viram a remoção da peça do veículo. Essa curva será reaproveitada, certo? Mas isso não significa que ela vai voltar daquele jeito. Que vocês viram saindo. A gente lavou ela totalmente por dentro e pro fora aqui. Certo? Pra reaproveitar. Ela vai trocar as peças da direção. E aonde já está no lugar a peça nova. Olha, a graxa nova. Essa graxa nova é original da peça, certo? Já vem lubificada assim. E a gente vai colocar a coifa limpa no lugar, guerreiros. Pra aquela sujeira que estava na coifa não contaminar a peça nova. Este é o protocolo águia. Vou resumir em uma palavra. Nota 10. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então a gente vai fazer, vai continuar o processo de balançamento aqui. Olha lá, tá com 10 gramas, deixa eu ver se vem agora, se tirar o flash. Aí. Aí você coloca o chumbo ali, perto onde pediu e faz o teste de novo. Olha aí. Ó, um lado já zerou, ó. Olha lá, que beleza, né? Um lado zerou, ó. Zerou, tá balanceado. Este aqui é o filho de Dona Salete, menino samurai. Caiu, garrado na orelha, do balanceamento aqui, no protocolo águia. Garrado, balanceamento, protocolo águia. Lava a roda, tira as pedrinhas. Ah, deixa eu pegar a pedrinha, gente. A gente vai balancear aqui e agora. O que acontece quando o carro sai daqui, a gente é imprevisível. Entendeu? Claro, é a turma da oposição. Olha a oposição. Os haters são do contra, né? Será que vai zerar? Será que vai zerar? Será que vai zerar? Vamos ver? Samurai, esse filho de Dona Salete. Vamos falar a verdade, hein, guerreiros? Sensacional, né? Aí, ó. Agora tá balanceado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eis o protocolo águia. Guerros, tá aqui um exemplo daquilo que a gente fala pra vocês dos vídeos. mais um, uma sapato que não precisou da sua troca, tá meia-vida, certo? Bem meia-vida. A gente desmontou, lavou tudo, colocou de volta no lugar, lubrificou, tudo protocolo águia. Não precisou trocar, certo? Não precisou trocar. Aí, porque não precisou trocar, você vai deixar sujo, que o Boris Boris falou que não tem nada que se suje. É aquelas coisas que eu digo pra vocês, vocês, o que você quer pro seu veículo aqui, esse lado está sendo montado, tá lavando a sapato, engraxando, vai montar aqui, ó. Beleza? Aqui já passou pelo protocolo águia também de limpeza aqui no espelho de roda, guerreiros. Então, rodas lavadas, balanceadas, olha aí, chumbo novo, essa pintura da roda também ficou boa, hein? O cara que pintou essa roda aqui, manja, hein? E você viu? Pneu bom, Michelin, roda Toyota, que tem uma liga metálica muito boa, o balanceamento dá 100%, cara. Agora, você pegou essas rodas, xing-ling da vida aí, e pneu remote, pneu recapado, pneu também xing-ling, não dá balanceamento. Não dá. Aqui, daqui, fez a troca da pastilha, e aí colocou a pastilha de cerâmica, obviamente, vocês já sabem o nosso padrão, desse lado aqui também, pastilha se troca por esse, né, guerreiros? Isso é norma da BNT, de vez em quando aparecem uns malucos ali, quem trocar só um lado. Terminal de direção novo, articulação nova, cor e força, vocês viram lavada, show de bola, né, guerreiros? Pivô novo, sensacional. E o Messias secando a outra peça aqui, ele quer fazer barulho, gente, olha aí. Então faz barulho, Messias, faz. Seca a outra peça. Guerreiros, acabei de chegar do RTC, e olha a importância do RTC do protocolo Águia, olha lá, câmera de ré, limpa, suja, certo? Eu vou mandar limpar ela aqui, vamos acompanhar a limpeza, olha lá. Olha lá. Este é o menino samurai e o carregado do senhor Luiz lá atrás, olha os dois lá atrás, olha. Vamos de novo, olha lá. Agora a cama de ré está limpa, beleza, guerreiros? Então, por isso que eu sempre vou fazer o RTC do protocolo Águia. Quando eu vou falar para vocês, 196.672. O relógio está na hora. Bom, o meu está 4 minutos adiantado. O da cliente está 3 minutos. Não sei se adianta comigo, como é que é o da oficina? O da oficina também está um pouquinho, vou colocar no 2 ali, só para deixar o igual da oficina. Olha lá, da oficina, 3 e 2, olha lá. Vamos lá agora no alinhador, terminar esse serviço aqui, vamos olhar embaixo como é que ficou. Show de bola? Se alguém falasse assim, a situação está preta e fosse nessa Hilux aqui, eu falava me dê, papai. Olha isso, guerreiros. Uma Hilux com interior preto é um carro raro, né, cara? Olha que lindo este exemplar de veículo. E o boné novo, acho que eu já falei para vocês, agora nós temos a versão para as meninas. Olha aí, senhoras e senhores. Sensacional. Netão, ela comprou? Não, fez a revisão e ganhou um boné. Cada revisão acima de mil reais e ganhou um boné. Beleza, guerreiros? Olha aí. Hilux Total Blacks. Olha só, olha esse painel, gente. Olha esse painel. Olha esses forros de porta. No carro do Neme, ele falou assim, vamos colocar o couro preto nos bancos. Eu fui lá ver, guerreiros. Não dá, porque o couro aqui onde vai trocar, ok, você coloca preto. Mas e aqui, que continua creme, bege. Então não dá. Eu falei para ele, falei, olha, eu acho que vai ter que continuar preto. Porque para fazer o carro interior preto, como essa aqui, aí precisa ter todos os plásticos do painel preto. Que é nesse caso aqui, olha só. Aqui em cima, aqui embaixo. No meu gosto pessoal, isso aqui não tem preço. É por isso que eu falo da Hilux preta por dentro. Total Black. Beleza? Por causa disso. Olha só que beleza que é preta por dentro. Então por isso que eu digo que a 1415 é aquele carro bom em tudo. Foi feito alinhamento, balanceamento. Olha a grade dianteira. Colmeia Toyota TRD. Rodas pretas. Vamos ver embaixo. Sensacional, guerreiros. Sensacional. Olha aí. Ficou o terminal desse lado, direção. Vocês viram no começo do vídeo, né? A folga do terminal. Ali, olha. Terminal novo aqui. Terminal novo desse lado também. É esse que veio depois para o seu serviço. Esse lá também trocou o terminal. Nota 10, né? Nota 10. Show de bola. Guerres ali, olha. Tem um fio bem aqui, olha. Está vendo um fio aqui? Bem aqui, olha o fio ali. Olha lá. Samurai! Bem aqui. Está vendo? Um arame aqui, uma linha amarrada aqui, olha. Deixa eu dar uma faquinha aí. Corta essa linha aqui, olha. Corta ali, olha. Tog Rires. Aí foi feita a revisão. Graxa azul. Graxa azul. Ali, olha. Me volta da mocinética aí. Corta ela aí. Me volta da mocinética ali, está vendo? Corta aí. Vai lá, queridos. Olha. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Corta aí. Vai lá, queridos. Olha aí. Olha pra nós aí. Isso aqui, guerreiros, olha a pena aí. Isso aqui, olha. Para furar uma coifa, para fazer barulho, para amassar um defletor ali. Isso aqui não custa nada, está vendo? Esse aqui são os detalhes do protocolo Águia, guerreiros. A gente dá uma olhada no carro. A gente mexeu em terminal e tudo, mas a gente mexeu em terminal, o freio que vocês acompanharam, mas a gente checa todo o veículo do cliente, está vendo? Ou da cliente. Beleza, queridos? Olha a graxa azul aí, olha. Então é isso. Oh, 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 tem defletor. Top, né? Hum, estou fazendo um chá de capincideira ali, mas está cheiroso, hein? Então, senhores e senhores. Dessa maneira, encerramos esse excelente, esse interessante vídeo aqui da caminhonete. Total Black, Hilux Total Black, por dentro, por fora. Lanternas. Lanternas, lanterna? Lanternas, está bem? Olha aí. Lanternas pretas. Sensacional, né? Toyota SRV. Olha aí. Legal demais, né, guerreiros? Legal demais. Alinhamento, balanceamento, pastilha, terminal e fivô. Tudo no protocolo águia. Tudo bonito. Tudo preto no branco. Ou tudo preto no preto. Já deu like nesse vídeo? Você já deu like nesse vídeo, né? Um vídeo top como esse aí. Quando eu falo da Hilux 1415, é por causa do, dentre outras coisas, da qualidade mecânica, do, dela ser topo da cadeia de evolução da geração 05 a 15. Ela tem esse opcional em alguns veículos, em alguns exemplares de preta por dentro. E aí, pra mim, é coisa mais style do mundo. Por isso que eu pretendo comprar os W4 ou Hilux 244, por causa da família que querem fazer viagem. Nesse ano, se Deus quiser. E preta por dentro só tem 1415. Enfim, vamos esperar, vamos esperar. É por isso que eu quero que vocês entendam quando eu falo de Hilux 1415. Beleza, guerreiros? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Braço.